Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. E a Olimpíada dos Trabalhadores 2023 acontece na próxima segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. O desfile das delegações está marcado para as 9 horas da manhã no estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. Antes, às 8 da manhã, haverá a tradicional corrida rústica de 5 km no masculino e feminino e às 10 da manhã, logo após o desfile, o primeiro jogo de futebol do campo. A Olimpíada dos Trabalhadores movimenta a cidade com inscrições de empresas. Esse ano, 39 vão participar dos jogos. As modalidades incluem natação, voleibol, handball, futsal, sinuca, ciclismo, judô, truco, bocha, vôlei de praia e basquete. Todas as competições são abertas ao público. Os jogos vão acontecer em vários locais da cidade. E agora vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Poços, sol pela manhã, mas há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 76 e 97%. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 23 graus. Em Andradas, a mínima será de 14 e a máxima de 23 graus. Pancadas de chuva ao longo do dia. Já em Puyuna, a mínima será de 14 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 70 e 96%. O PN fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho